Oi gente, acabei de fazer uma venda aqui para uma amiga, ela é manicure, então ela ficou curiosa para saber como é que faz esse traço aí. Bom, já ensinei para vocês em vídeos anteriores, que foi o modelinho que eu inventei, rápido e prático, então o que eu vou fazer? Em homenagem a Rose, do Jardim Metrópolis. Oi amiga, vou fazer esse modelinho para vocês verem como é que faz. Tá ok, é isso aí gente, eu estou usando essa tinta aqui que está na moda, diz que é cor do outono, cinza chumbo, está legal agora a gente comprar o glitter preto, cinza, está fazendo desenhos nessa tonalidade, porque me falaram que a cor de outono é o vinho e o cinza. E para fazer esse contorno é prático, então preste atenção, uma volta para cima e outra para baixo. Está pronta a flor gente, porque agora é só pegar e fazer assim. Então vamos lá, uma volta para cima, outra para baixo, bem mais embaixo, tá? Depois a gente vem para um lado e puxa para o outro. Dá diferença se fizer ao contrário. Se fizer ao contrário, vou fazer de novo, para cima, para baixo, daqui eu puxo para cá e do outro lado eu puxo para cá. Dá diferença, tá vendo? Só que tanto faz. Defeito gente, também faz parte. As flores não são totalmente iguais. Ah, eu não consigo fazer tudo igual. Deixa de insegurança, tá? Que vai dar certo. Então é isso aí, Rosa. Você ficou me perguntando como é que faz esse traço. eu passei para você e espero que você consiga fazer. Depois, gente, é só colocar as folhas. Botou as folhas, fez o contorno das folhas. A flor fica linda. Então, boa tarde, espero que vocês gostem. Gostou, dê like, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau.